Fala, amantes do cavaquinho, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Ferrari, instrumentista, compositor e professor e hoje eu estou aqui para te falar sobre as 5 maiores dificuldades que aparecem para quem está começando no estudo do cavaquinho e como tu pode fazer para superá-las. Essas 5 dificuldades eu identifiquei ao longo de mais de 15 anos como professor, já tendo ensinado mais de mil alunos de maneira individual e outras dezenas de milhares em diversos workshops, aulas, masterclasses, oficinas que eu fiz dentro do Brasil e fora também. Primeiro eu quero te dizer que por tu estar aqui hoje assistindo esse vídeo tu já tem uma das principais características daquele músico que com certeza vai evoluir e vai melhorar musicalmente, tecnicamente, que é a curiosidade, ou seja, tu está em busca de conhecimento, tu está em busca de informação, em busca de alguma novidade que vai trazer para ti algum crescimento, alguma evolução e isso é fantástico porque faz a gente ficar em movimento, sempre andando para frente, sempre evoluindo um pouquinho mais. É aquele espírito desbravador de Pedro Álvares Cabral que saiu em busca de especiarias na Índia e acabou descobrindo as Américas. E com certeza tu, com essa curiosidade, vai se colocar em movimento, ou seja, vai estar sempre em busca de informação, sempre em busca de conteúdo, procurando melhorar, procurando crescer e evoluir musicalmente e isso vai fazer toda a diferença daqui para frente no teu aprendizado musical e na tua evolução no cavaquinho. Bom, agora que eu te dei uma dica sobre esse espírito aventureiro, esse espírito descobridor, agora vamos falar então da primeira dificuldade que todo músico encontra quando vai estudar o cavaquinho e como vencê-lo. Bom, a primeira dificuldade é a pressa, ou a falta de paciência. Em primeiro lugar, eu quero que tu saiba já de cara que não existe essa coisa de aprender música em duas aulas, em uma aula, em um mês, em sete dias. Isso são falsas promessas que contam por aí para pegar, para fisgar a tua atenção, principalmente se tu está em busca de um atalho, se tu tem pressa, se tu está em busca realmente de um atalho ou de um placebo, aquele remédio inútil, aquela coisa que faz tu se sentir que está estudando, mas no fundo, no fundo, não está te trazendo conhecimento e não está te fazendo se tornar um músico melhor. Então, a primeira dica é não tenha pressa, tá? Fuja dessas falsas promessas, porque com certeza quem conta essas histórias de aprendizado rápido está indo contra o princípio fundamental de quem aprende música, que é a experiência, o tempo de se experienciar todo o processo de aprendizado e como fazer música, tá? E eu quero que tu saiba que todo cavaquinista que tu ouve hoje nos discos ou vê na televisão, no YouTube, na internet, todos esses caras, um dia eles não souberam nada, nem segurar o instrumento, nem afinar o instrumento, nem tocar nenhum acorde, e eles pegaram o instrumento, praticaram e tiveram perseverança para ir aprendendo, para ir dando tempo de experimentar o fazer musical, não só a mexer os dedos, mas sim experimentar como é ouvir música, sentir a música e fazer música através do cavaquinho, até chegar nos dias de hoje e com certeza fazer com que tu que está aí do outro lado se admire, se apaixone por aquele som que tu ouve ele tirando do cavaquinho. Então nada foi do dia para a noite, tá? Ele teve que ficar anos e anos estudando, melhorando, buscando aperfeiçoamento, até chegar no nível de te emocionar aí do outro lado. E eu quero que tu lembre daquele velho jargão que a gente ouve desde os tempos dos nossos avós, né? A pressa é inimiga da perfeição. E eu quero te falar uma coisa que a maioria esconde do aluno iniciante, passando uma ideia de glamour que na verdade não existe. O aluno tem que estar consciente de como vai ser o primeiro contato dele com a música para ele poder se preparar para aquilo e vencer essa etapa mais rápida. Então que segredo é esse? O primeiro contato com a música é chato, maçante, cansativo e doloroso. E principalmente vai ser horrível para os ouvidos. Sabendo disso, tu já tem condições de se preparar mentalmente e psicologicamente para essa etapa do aprendizado que é, se não a mais importante, uma das mais importantes. O início e vencer as primeiras dificuldades. Tendo uma visão realista do que vem pela frente, com certeza tu vai vencer muito mais rápido do que quem está esperando ali ilusoriamente que aquilo vai ser muito fácil, vai ser muito rápido, né? Vai dar o efeito contrário. Essa pessoa vai se desiludir, vai se cansar e vai demorar muito mais. Já tu que está com a expectativa realista vai encarar isso de frente e vai passar por cima disso muito mais rápido do que a grande maioria que só procura um atalho. É muito importante também saber que um bom conteúdo, ele passa por diversos exercícios de técnica estabelecidos numa ordem cronológica. Com a visão do professor de já ter ensinado diversos alunos, ele vai saber na média o que funciona e qual a sequência que ele tem que apresentar isso para ti. Então, um conteúdo bem estabelecido, bem elaborado, vai te dando uma crescente de domínio, de técnica no instrumento. E com isso, vai te facilitando a tua vida para te poder dominar com mais facilidade o cavaquinho. Então, o que faz tu aprender mais rápido são esses dois fatores. É tu saber o que tu vai encarar, que tu vai encarar um primeiro momento de muita dificuldade e tu ter um conteúdo de extrema qualidade e preparado cronologicamente para tu evoluir numa crescente. Não simplesmente jogar um monte de informação aleatória na tua frente. Eu quero que tu saiba que para te poder dominar o cavaquinho, tu tem que passar por uma série de exercícios que vão trabalhar a tua motricidade fina, ou seja, independência dos dedos, independência dos movimentos da mão direita com a palheta, falando para os destros, se tu é canhoto, a mão esquerda, mas a mão da palheta, para poder atingir as cordas do jeito certo, para poder saber a distância das cordas e memorizar isso no cérebro, para poder não esbarrar a corda, independência dos dedos, as formações de acordos, como que movimenta a mão esquerda e etc. Então tu vai ter uma série de exercícios que vai te levar do zero ou de onde tu está até um nível mais avançado. Sempre numa crescente, numa ordem cronológica interessante que proponha essa evolução crescente. E o segundo ponto desse início, dessa primeira etapa é não iremos tocar músicas logo de cara. Por quê? Porque a gente ainda não tem condições. Então é mais legal deixar para tocar as músicas num segundo momento, quando a tua mão, o teu dedo já funcionar. E tu pode ter certeza que seguindo essa orientação, tu vai conseguir tocar as músicas bem tocadas, muito mais rápido, muito antes do que aquele outro cara que está lá deslumbrado, procurando um atalho e fazendo tudo errado em relação ao conteúdo e ao estudo. E aqui eu quero te dar duas dicas que talvez seja um choque de realidade, porque é uma coisa que quase ninguém fala. E eu falo desde o início, desde antes da primeira aula, para o aluno ter total consciência e ter uma visão realista de como é estudar música e de como é estudar o cavaquinho. 1. Tenha paciência para poder colher bons frutos. 2. O maior atalho é se esforçar para dominar o instrumento. Ninguém se transforma no Valdir Azevedo ou no Hamilton de Holanda em quatro aulas. E esqueça. Bom, já que já falamos da primeira dificuldade, vamos seguir adiante e falar do segundo ponto, porque o segundo ponto também é muito importante e é uma das dificuldades que faz, inclusive, que muito músico abandone o estudo da música, abandone o cavaquinho e deixe de lado uma das atividades mais prazerosas que existem na face da Terra, que é fazer música. A falta de material didático específico e bem elaborado. No meu início como cavaquinista eu tive muita dificuldade porque procurei alguns professores e, por motivos diferentes, acabei abandonando essas aulas porque realmente elas eram muito ruins. E quando tu bate assim na trave, bate com a cara na porta e volta, geralmente as pessoas desistem disso. Elas procuram o professor, o professor não tem conhecimento, elas procuram o professor, o professor não tem didática, elas procuram o professor, ele sabe tocar muito bem, mas não sabe ensinar. Elas procuram o professor, ele não tem um material didático que ela consiga entender pra poder estudar, pra poder evoluir. O que isso faz com aquele aluno? Faz com que ele desista, faz com que ele veja dificuldades que ele não vai conseguir transpor e ele abandona o estudo. Então, no meu caso, isso motivou ao contrário. Eu fui pra cima, eu comecei a estudar sozinho, comecei a tocar, formei um grupo, fui me dedicar profissionalmente à música, fui ler, fui trocar ideia com outros músicos, mas eu sei que pra maioria das pessoas isso é uma barreira gigante e faz com que elas se afastem do estudo, do aprendizado e de uma atividade extremamente prazerosa que vai trazer felicidade, alegria e qualidade de vida pra elas. Então, eu, Rafael Ferrari, preocupado com esse aspecto que me afligiu no início e que eu sabia que ia afligir outras pessoas, comecei a desenvolver um método de trabalho, um método de ensino pro cavaquinho e elaborar um conteúdo que fizesse o aluno realmente ter em mãos a visão de que ele, dentro daquele conteúdo, vai conseguir estudar, vai conseguir entender e vai conseguir evoluir musicalmente se tornando um cavaquinista, um músico melhor, que é o que todos nós queremos. Só pra gente ter uma ideia, os livros, os métodos de cavaquinho que a gente tem foram escritos aí há mais de 35 anos, alguns até há mais de 40 anos, e ou já estão um pouco defasados em relação à nossa linha do tempo na história musical, a técnica do instrumento e as coisas que foram surgindo depois disso, ou mesmo que ainda estivessem atualizados em termos de conteúdo, são muito pouco, dois ou três livros com alguma coisa mais consistente e mesmo assim, sem uma didática pra aplicar aquele conhecimento que tá no livro, o aluno também se sente perdido e acaba se desestimulando por não conseguir sozinho andar pra frente dentro daquele conteúdo. Somando esse pouco conteúdo bibliográfico há o caldeirão de informações que a gente tem na internet, que pode, por um lado, ser bom, porque hoje a gente tem a internet, quando eu comecei não existia, então hoje a gente pode pesquisar, de certa forma, coisas que eu não podia lá atrás, eu não pude, eu não pude ver, eu não pude ouvir, então eu tive que trilhar outros caminhos pra conseguir ter acesso a esse material, mas hoje na internet também tem um grande problema, é muita informação, e isso dificulta a gente saber qual dessas informações estão corretas, estão adequadas ao que a gente busca e ao nível que a gente tá, e também tem muita informação errada na internet, tem muito site, tem muito blog que coloca informação de qualquer jeito que pessoas despreparadas escrevem, que não são professores, que não são músicos qualificados e acabam escrevendo coisas que distorcem a ideia do estudo e a visão do crescimento, da cronologia, da ordem dos conteúdos, então o que acontece? ou o conteúdo, em sua grande maioria, ele é, digamos, não vou dizer ruim, mas ele é mal colocado, e por outro lado, tem muita informação que faz com que o aluno fique perdido, então, por um lado, a falta de informação, por outro, o excesso de informação, e tudo isso bagunça a nossa cabeça, fazendo com que a gente não consiga saber o que seguir, qual é a nossa linha do tempo, qual é a nossa linha, o nosso norte, a nossa linha de raciocínio, para evoluir no conteúdo, então, por isso, a gente acaba, muitas vezes, se desestimulando, pela falta de conteúdo, ou pelo excesso de informação, e isso, vocês só vão notar quando tiverem acesso a um conteúdo bem elaborado, a um conteúdo que foi pensado didaticamente, ou seja, ele foi pensado com um embasamento teórico e prático, e uma experiência de ensinar, não só de saber, e vocês vão ver que aquele conteúdo vai ser colocado de uma forma que vocês vão enxergar a linha do tempo, e principalmente, que a didática aplicada em cima desse conteúdo vai fazer com que vocês consigam entendê-lo, e consigam colocar em prática, em forma de música, aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo explicado, aquilo que está sendo mostrado, então, isso é que vai fazer vocês conseguirem evoluir, e fugir dessa segunda grande dificuldade, que é ou a falta de informação ou o excesso dela. Terceira dificuldade e uma das que mais pega as pessoas desprevenidas, as falsas promessas contadas por aí. O que eu quero dizer com falsas promessas? Como eu falei, lá no início, na primeira dificuldade, muita gente por aí conta a seguinte história, que tu vai aprender música em sete dias, em duas aulas, em dois meses, em X dias, em X período. Isso é mentira, isso é uma falsa promessa, isso é só um gatilho para fisgar você, é uma isca psicológica para fisgar a tua atenção e te fazer acreditar que ali, naquele conteúdo, tu vai ter mais facilidade. E como eu disse, a pressa, a busca por um atalho, isso faz com que tu tenda a cair nessa cilada. E por que que é uma cilada? Porque quem promete rapidez no ensino de música está indo de encontro a dois princípios fundamentais para quem toca um instrumento, para quem estuda um instrumento. Primeiro, vai pular a experiência, tá? Tu tem que experimentar, experienciar, tu tem que vivenciar a música para poder realmente aprender alguma coisa. Então, com pressa, em duas aulas, em quatro aulas, em três meses, tu não vai ter experienciado, experimentado, vivenciado nada, tá? E, com certeza, não vai se tornar aquele músico que é prometido daquela forma como a gente sabe que é prometido, com aquelas falsas promessas. Tu vai até poder saber alguma coisa, mas, com certeza, não vai te tornar um músico profissional, não vai te tornar um grande músico num curto período de tempo, tá? Isso é fato. E a outra coisa é que o aluno entra animado, começa a estudar, vê que não conseguiu tão rápido, se desestimula, se frustra, viu que gastou dinheiro à toa, gastou o seu tempo, botou a sua energia, a sua emoção naquilo, não conseguiu o resultado, e aí acaba se frustrando, se desgostando, e até abandonando também o estudo da música por desgosto, por não ter conseguido atingir aquele objetivo que é muito raro de ser atingido num curtíssimo período de tempo, que é como muitos prometem por aí. Então, fuja das falsas promessas e tenha consciência do que eu disse lá na dificuldade 1, que tu vai ter que ter um tempo para poder digerir, para poder assimilar tudo que é mostrado, praticar, para poder adquirir a técnica, para poder adquirir a motricidade, a habilidade de execução, de percepção, enfim, de emoção, de todos os sentidos que a gente precisa para poder fazer música, para poder realmente ser um bom músico. O melhor atalho, como eu sempre digo, é estudar e praticar diariamente. Quanto mais tu praticar, quanto mais tu estudar, quanto mais tu tocar o cavaquinho, mais rápido tu vai se tornar o músico que tu quer ser. Eu sou autodidata, aprendi sozinho, tive muitas dificuldades no início, porque tive péssimos professores, abandonei os professores e felizmente tive a perseverança de conseguir estudar, de conseguir evoluir, de buscar o conhecimento, de não me abater e fui passando os anos, fui passando o tempo e sempre procurando evoluir, sempre procurando conviver com a música. E isso me faz estar aqui hoje podendo dizer isso de maneira sincera, honesta, e verdadeira pra ti que tá aí do outro lado e tá buscando exatamente o que eu busquei lá atrás. E ainda busco, porque a música ela é uma coisa infinita, tem infinitas possibilidades e a gente vai viver e vai morrer aprendendo, evoluindo e estudando, se assim a gente se colocar com essa mentalidade de quem quer ser realmente um músico e não só alguém que acha que é, mas na verdade quando a gente toca as pessoas veem que a gente não é. Eu acredito que não é isso que tu quer, né? Então, fuja das falsas promessas, estude, se dedique, tenha paciência, que com certeza daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, tu vai olhar pra trás e vai ver o tanto que tu evoluiu e ao mesmo tempo tu vai olhar pro lado e vai ver diversas pessoas que ficaram lá deslumbradas com aqueles atalhos, com aqueles gatilhos, com aqueles ganchos e ficaram buscando aqueles atalhos milagrosos e tão lá patinando, tocando, talvez pior do que quando começaram. E tu não, tu vai ter evoluído, tu vai ter crescido musicalmente e vai estar tocando muito melhor e vai estar sendo muito mais feliz através da música, pode ter certeza disso. Outra dificuldade de quem está começando no cavaquinho e é uma coisa que todos nós temos vontade de fazer, mas a gente tem que ter consciência de que tudo vem ao seu tempo. É cantar e tocar ao mesmo tempo. Todos nós queremos tocar o cavaquinho e cantar aqueles sambas, aquelas músicas que a gente ouve desde criança ou que a gente gosta muito ou que a gente ouviu agora e gostou demais e já quer tirar, já quer aprender, já quer tocar numa roda de samba com os amigos, etc. Só que cantar e tocar junto exigem duas coisas importantes. Primeiro, pleno domínio do cavaquinho que por si só já é um instrumento que exige da gente uma polirritmia. O que é polirritmia? Poli são vários, são muitos. E ritmia de ritmo, são vários ritmos. Então, quando a gente toca o cavaquinho, a gente faz o movimento, por exemplo, do subredo. Se a gente tocar só a mão direita do cavaquinho, vai ser assim. ou seja, não é um subredo ainda. Se a gente tocar a mão direita com a acentuação, ou seja, toque acentando um outro elemento. Primeiro, eu domino o movimento da palheta, mantenho ele, crio uma consistência, enfim, tem que estudar a técnica correta. Depois, eu tenho que colocar a acentuação, os tempos fortes e fracos. Aí vai ficar assim. Então, ela estava assim. Mas ainda não é a levada de samba-enredo, certo? Eu preciso do quê? A polirritmia dos contratempos com a mão esquerda, ou seja, eu preciso pensar em dois ritmos ao mesmo tempo para poder fazer a levada correta, mais a acentuação. Então, eu começo sem nada. Acentuação. Polirritmia. Então, eu tenho vários elementos, eu tenho mais de um ritmo, eu tenho que ter coordenação, eu tenho que saber as trocas dos acordes, eu tenho que saber a palhetada, eu tenho que ter resistência para não cansar, enfim, cada ritmo, cada palhetada, cada tipo de música vai exigir uma coordenação motor e uma percepção, que é uma coisa que pouca gente fala, não adianta nada você ir atrás do movimento se você não conseguir perceber o ritmo que você tem que tocar. Então, tudo isso é uma série de elementos que você tem que dominar primeiro para depois conseguir colocar mais um elemento de polirritmia que é a música, cantar a música. Por quê? Eu posso cantar As Rosas Não Fala Bate outra vez Com esperanças o meu coração Já vai terminando o verão Por fim Volta ao jardim Posso tocar As Rosas Não Fala e cantar Ok Eu posso tocar ela solo Vamos lá E aí vai embora então pensa que eu tenho a harmonia o ritmo Que por sua vez já tem os seus elementos vários aqui no cavaquinho para executar E ainda tenho que cantar outra melodia É como se eu tivesse, tenho que cantar outra melodia Sobre aquele acompanhamento, só que com a minha voz Ou seja, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo Eu tenho que tocar o ritmo com seus contratempos, com a sua polirritmia Com os seus movimentos, a sua harmonia, lembrar dos acordes Manter a velocidade e tal, fazer a dinâmica correta da música E ainda cantar uma outra melodia que é independente O ritmo da melodia, ele é independente do ritmo da levada Então é mais um elemento polirrítmico Eu tenho que ter total independência Para poder executar o ritmo de acompanhamento e o ritmo da melodia Lembrar a letra, saber as notas certas que cantar Então são vários elementos que dificultam no início a gente conseguir tocar e cantar Porque mistura muitos elementos, principalmente rítmicos Que fazem um contraponto um com o outro e isso torna mais difícil Então tocar e cantar é legal quando a gente já domina o cavaquinho Tudo que a gente fizer até dominar aquele elemento, aquele aprendizado, aquela técnica Quando a gente pular para a próxima, quando a gente acrescentar uma outra coisa Vai ficar muito mais fácil aquela coisa que a gente está acrescentando Se a gente ficar batendo cabeça, enquanto a gente nem domina primeiro Tocar o acompanhamento, a gente vai querer cantar, a gente vai se quebrar A gente vai quebrar as pernas, a gente não vai conseguir Então uma dica, domine o cavaquinho primeiro E deixe para tentar cantar mais na frente Tu vai ver naturalmente que isso vai vir natural para ti Quando tu se sentir à vontade com o cavaquinho E tiver um domínio grande do instrumento Grande dessas coisas de como tocar, das levadas, dos ritmos, da polirritmia e etc Naturalmente um dia tu vai chegar e vai conseguir cantar assim, do nada Por quê? Porque toda a técnica de execução, todo o domínio que tu precisava ter aqui Já está feito, tu já está com um bom domínio E aí sobra espaço na cabeça, no cérebro da gente Para a gente poder dedicar a cantar a melodia Já tendo automatizado aqui a parte de execução, do acompanhamento, da harmonia Enfim, beleza? Um outro problema muito grande, para quem está começando principalmente É não conseguir afinar o cavaquinho E não conseguindo afinar o cavaquinho O aluno se desestimula Ele fica cansado daquele som todo troncho, todo esdrúxulo Com as notas todas bagunçadas Ele não consegue tocar, aquilo incomoda E aí ele não conseguindo afinar Ele se desestimula a pegar o instrumento Ele sabe que o instrumento está desafinado Ele não consegue afinar Então ele não pega o cavaquinho para tocar Às vezes no método antigo, no método tradicional Que o aluno ia até o professor O aluno às vezes esperava uma semana inteira Para chegar na aula para o professor poder afinar o cavaquinho Hoje em dia a gente tem diversos dispositivos baratos De fácil acesso Que vão te auxiliar a afinar corretamente o cavaquinho Isso vai te impedir de quebrar a corda desnecessariamente Isso vai deixar o instrumento tocável Tu vai te sentir mais estimulado a tocar o instrumento Então não vai deixar o instrumento guardado só porque ele está desafinado E eu indico que tu, para poder ter um aproveitamento melhor Para entender melhor o instrumento E para poder entender melhor não só a afinação Mas outros aspectos Estude também pelo menos um básico, um iniciante de teoria musical Porque isso vai te ajudar Isso vai te colocar à frente daqueles músicos que não estudam a teoria musical E vai te dar muitas ferramentas, muitas facilidades Para poder ir adiante O conhecimento vai te dando uma visão mais completa Mais fácil do que os conteúdos que vêm pela frente Então estudar a teoria musical vai ajudar não só no processo de afinação Mas também no reconhecimento e no desenvolvimento de todo o conteúdo que vai vir Depois pela frente para tu poder evoluir de uma forma mais rápida Eu sei que todo mundo quer, hoje em dia o mundo corre rápido Todo mundo quer fazer as coisas muito rápido, muito velozmente E essa é a forma musical de se estudar e de se ter uma rapidez no aprendizado É ter consciência de que tu vai ter que experimentar e vivenciar a música Estudar todos os dias, estudar a teoria musical Enfim, usar todo o tempo que tem disponível para realmente aprender o instrumento de verdade E se dedicar Esse vai ser o teu maior atalho Quanto a esse tópico específico da afinação Que também é uma dificuldade grande do aluno iniciante Se tu seguir com a gente aqui Tu vai ter uma aula exclusiva ensinando como afinar o cavaquinho Então aguarda os próximos conteúdos porque com certeza eles vão te surpreender Bom pessoal, essas foram as 5 dificuldades principais do músico que está querendo começar no cavaquinho E que pode inclusive fazer com que esse músico se desestimule e desista do aprendizado Então eu quis te mostrar essas 5 dificuldades para tu ter consciência delas E poder lidar com elas da melhor maneira possível Vencendo essas 5 dificuldades iniciais E vencendo também com esse espírito Que tu vai se colocar a partir de hoje, tenho certeza Vencendo outras dificuldades que vão chegar daqui para frente Porque a gente, mesmo depois de muitos anos tocando De muitos anos estudando A gente sempre vai ter uma ou outra dificuldade para vencer A gente sempre vai ter desafios Vai pegar uma música difícil, mais difícil do que a gente consegue tocar E vai ter que estudar um pouco mais para poder conseguir tocar aquela música E estudando e conseguindo tocar aquela música Vencendo aquele desafio A gente subiu mais um degrau A gente melhorou um pouco mais E a gente se tornou um músico melhor Um músico mais habilidoso Um músico com maior sensibilidade Com maior percepção Enfim, isso é o que dá graça É o que dá estímulo Para a gente ser músico Que a gente sempre vai ter uma nova experiência A gente sempre vai ter um novo desafio E isso vai fazer com que a gente sempre se mantenha em movimento Crescendo, estudando, se dedicando, evoluindo E se tornando um músico melhor E mais feliz através da atividade musical Então eu espero que tu tenha gostado do vídeo Que esse vídeo tenha te ajudado Eu espero que essas dicas Elas façam tu criar uma mentalidade Já mais preparada Para o que vem pela frente Eu tenho certeza que Tando bem preparado psicologicamente Para encarar o que é real Tu vai poder experimentar E vivenciar o processo de aprendizado Com maior prazer E principalmente com maior eficácia Tu vai estudar e ver o resultado Já estando preparado mentalmente Tu não vai ser pego tão de surpresa E isso vai te fazer evoluir muito mais E muito mais rápido Do que quem está atrás Simplesmente de atalhos e de milagres Isso serve tanto para quem está começando agora Começando do zero Quanto para quem já toca E de repente está estagnado Está num processo que Puxa vida, eu já toco E eu não consigo sair do lugar É a mesma coisa É a mesma dificuldade E às vezes a pessoa pode tocar Há anos já E está patinando no mesmo lugar Por falta de orientação Então eu espero que esse artigo Te ajude Seja tu iniciante Ou um músico que já toca E está estagnado Está parado no tempo Eu espero que te ajude A colocar a mentalidade certa No lugar E evoluir A partir daí Fazer a busca Do conteúdo Do estudo Das coisas realmente importantes Para a tua evolução E principalmente Que te ajude Te dando uma expectativa realista Do que é estudar música Do que é ser um músico E do que é necessário Para conseguir evoluir E se tornar um bom músico Se tu quiser continuar evoluindo E aprendendo Para se tornar um músico melhor Para se tornar um músico Que tu sempre desejou ser Agora é a hora E eu quero te ajudar Nessa caminhada Então eu quero te pedir Para te clicar aqui embaixo E se cadastrar Com o teu e-mail principal Que eu vou te presentear Com um livro que eu escrevi Chamado Escalas para o cavaquinho Digitação inteligente Para fluência Em qualquer tom E eu espero Que através desse estudo Tu consiga Ter um norte Ter um início Para poder evoluir Conhecer melhor o instrumento E poder crescer Tecnicamente Musicalmente Se aprimorar Melhorar musicalmente E seguir aí A tua caminhada Rumo a se tornar um músico Que tu sempre desejou ser Então desce aqui embaixo Coloca o teu e-mail principal Que eu vou te presentear Com esse livro E lá tem um monte de informação Que com certeza Vai te ajudar No teu aprendizado Beleza? Fica esperto também Porque se tu se cadastrar E receber o e-book É sinal que tu realmente Quer estudar Quer aprender Quer evoluir musicalmente E nós vamos estar Lado a lado E eu vou te ajudar Com mais conteúdos Eu vou te mandar mais conteúdos Diretamente no teu e-mail Por isso é importante Que tu cadastre um e-mail Verdadeiro Um e-mail que tu abra Com frequência Para poder ter acesso A esse conteúdo Que é exclusivo E que só servirá Para quem realmente Estiver buscando Um aprendizado Verdadeiro Para se tornar Daqui a pouco Um grande músico Um grande cavacinista E poder emocionar As pessoas Através desse instrumentinho Aqui Que apesar de pequeno Ele vem emocionando E criando a história Parte da história Da música brasileira Emocionando muita gente E fazendo muita música Bonita Então Se tu quer emocionar As pessoas Através desse instrumentinho Aqui O cavaquinho Clica embaixo Coloca o teu e-mail Receba o e-book Comece a estudar E aguarde os próximos conteúdos Que eu tenho certeza Que tu vai te surpreender E eu tenho certeza Que esses conteúdos Vão te ajudar A chegar Mais adiante A estar mais perto Do topo E a estar mais perto De se tornar um músico Que tu sempre desejou ser Beleza? Então é isso Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Um baita abraço E até mais!